A história de Pedro Inês Uma história de amor Há muitos, muitos anos no reino de Portugal vivia um pequeno príncipe chamado Pedro vivia feliz, sorridente no seu castelo de verdade quando já era crescido e a pedido dos seus pais casou com a doce e meiga Constança Mas estes príncipes não eram felizes como das histórias de amor dos príncipes encantados pois o Pedro não gostava verdadeiramente da Constança O príncipe amava Inês uma bela aia de Constança que com ela tinha vindo do reino vizinho de Castela Os apaixonam Pedro por Inês Constança e Inês percorreram de carruagem um longo e perigoso caminho até chegarem ao reino de Portugal E assim que Pedro viu Inês a descer da carruagem logo o coração disparou de amor Talvez uma obra de algum cupido mais distraído Os anos foram passando e a descerza de Constança aumentando Pedro não a olhava com olhos de paixão Pedro não a abraçava com amor Pedro dava-lhe a mão com carinho, ternura mas o seu coração estava cativo de Inês Até que um dia Constança morreu ao dar à luz ao dar à luz o seu lindo bebê Fernando que mais tarde se tornará rei de Portugal Entretanto não tardou muito para que Pedro e Inês ficassem juntos formando uma família muito feliz Deste grande amor nasceram quatro filhos o Afonso o João o Dinis e a Beatriz Mas o pior estava para acontecer O pai de Pedro o rei de Afonso IV não gostava da bela Inês O rei não via Inês como a mulher que o seu filho amava Para Dom Afonso IV Inês era uma ameaça para o reino de Portugal Assim um dia quando Pedro foi caçar para a floresta embrunhou-se nesta para caçar veados ursos lobos o rei malvado fez uma coisa muito má Mandou três cavaleiros seus Diogo Álvaro e Pedro que nessa noite quando fosse muito muito escuro matasse a igreja quando Pedro chegou a casa regressada caçada na floresta encontrou no chão a pobre Inês já sem vida Pedro chorou tanto mas tanto mas tanto que toda a gente teve pena de ele mas o amor de ambos era tão forte e tão puro que Pedro jurou com voz firme um dia contra tudo e contra todos hei de coroar Inês rainha de Portugal e mais vou colocá-la num túmulo tão belo que não haverá igual no mundo inteiro e por fim quando chegar a minha hora quero que me deitem carinhosamente ao pé da minha Inês a promessa ficou no ar Dom Pedro tornou-se um grande e justiçário rei muito amado pelo seu povo sempre que havia uma festa lá estava o rei a dançar a bailar com a sua gente dizia-se à boca cheia que dez anos como aqueles em que Dom Pedro governou não havia memória no reino de Portugal o tempo foi passando Dom Pedro foi envelhecendo as suas barbas iam branqueando e o seu forte coração ia sentindo um cansaço da velhice Pedro sentiu assim que estava na hora de cumprir a promessa feita à sua amada e assim foi os dois amados poderam finalmente dormir o sono eterno do amor frente a frente nos braços do bonito e encantado no estéril de Alcobaça sim e aí Obrigado.